Música Essa aqui é a rua 6 do bairro Independência na cidade de Araguari E o detalhe é o seguinte, trabalhar e não receber é uma sacanagem com quem precisa Usina Araguari está deixando vários ex-trabalhadores em situações difíceis Detalhe que o pessoal sai da empresa, eles marcam a data para fazer o acerto e nada de acerto Exemplo está aqui o senhor João Oliveira de 54 anos de idade Que trabalhou 2 anos e 4 meses na usina Araguari E saiu de lá no dia 16 de setembro de 2013 E teve homologada aqui a data para o acerto dele no dia 22 de 10 de 2013 Pagamento dos valores de sua rescisão Só que o detalhe, ele não consegue receber de jeito nenhum Igual o senhor João, aqui tem várias pessoas na mesma situação, não é senhor João? Magrão, isso aí é o seguinte, tem várias pessoas da mesma situação minha Mas acredita sim, que a minha vez seja pior Porque eu sendo um pai de família, na situação que eu estou devendo uns 3 mil reais E tem para receber lá uma rescisão de 2 anos e 4 meses e mais um fundo de garantia Que daria para pagar minhas contas E hoje eu estou nessa situação crítica que eu estou Sendo que até às vezes em casa faltam as coisas, por quê? Porque eu não consigo receber o que eu tenho Então, eles têm muita coisa Eles têm fazenda para vender, eles têm maquinário Aquelas casas que estão lá tudo enferrujando, acabando lá, Magrão Isso aí, eles deviam vender aqui lá e pagar a gente Porque isso aí não pode existir uma situação dessa Só para você ter noção, nós estamos aqui no ponto da cidade Que para ir lá para a usina Araguari, você tem que atravessar a cidade bem do outro lado Só foi agora há pouco, lá de bicicleta, né? E para ouvir não, para ouvir não Ou mais enrolação Magrão, para dizer a verdade para você, nem dinheiro para pagar o mototáxi eu não tenho Então, minha condução, como se diz, a gente que é pobre é a bicicleta É sofrido, é Mas eu tenho que correr atrás do que é meu Então, o que é que eles têm que fazer? O dever deles é acertar comigo O senhor procurou o Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho, como é que ficou a situação? Eu só procurei até hoje o sindicato Eles marcou lá no sindicato, em reunião lá Eles chegam lá, é coisa de cinco minutos E é assim, entra lá para dentro, sai e vai embora, entendeu? E se caso o auxílio do sindicato queira apertar eles Eles ainda querem ficar bravos ainda Não, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo, não É a realidade, porque, ó, Magrão Eles acertaram com o pau de brito esses dias, que é um fazendeiro Fazendeiro forte da região Tá certo, ele tem que receber, porque é dele, é o direito dele Mandaram para ele mais de 30 mil reais em dinheiro limpo Ele é fazendeiro, eu sou pobre Tá certo que ele tem que receber o dele Quem é pobre, eles estão fazendo corpo pobre Quem é rico, que eles podem precisar amanhã, estão acertando Não, se fosse eu no lugar dele, eu teria recebido igual ele recebeu Agora eu sendo um pai de família Eu não tenho outro recurso A minha renda é isso aí, que eu tenho que pegar para pagar minhas dívidas Senhor João, só acredita que só tem quanto para receber lá? Magrão, isso aí eu gira em torno de mais de 6 mil reais Só que 6 mil reais para esse, é mais fácil que 50 centavos para mim Você entendeu? Tá faltando alguma coisa para o senhor? Não, sempre falta, porque como que eu vou fazer? Esse dia mesmo, o que eu tive que fazer? Eu empreguei em outra empresa, fiz o compra com o TIC da outra empresa Se eu não tivesse o TIC da outra empresa que eu entrei agora Como que eu ia fazer? E é pouquinha coisa A carteira do senhor está assinada, porque não acertou, não deu baixa Não, está assinada, assinei em outra empresa, como que eu vou fazer? Como que eu ia esperar o seguro-desemprego nessa situação que está? Eu não posso Você já procurou advogado? Não, ainda não procurei advogado Mas na situação que está aí, se ele não acertar comigo essa semana, eu vou entrar na justiça